e falem drivers eu sou mais aqui do canal driver e se você é um driver maníaco já deixa aquele like rasgado em baixo se você é um novato no canal então você já sabe né três coisas que você tem que fazer primeiro siga hashtag amigos do ativo segundo metralha o dedo no botão se estiver para não perder mais os conteúdos e terceiro ativem os sininhos para ficar informado aí sempre do nosso canal drive né então você já sabe né hoje mais um top 5 aí da lista né que vocês tanto pedem tanto gostam ainda o canal driver então você já sabe né então peguem a sua caneca de água de radiador aí de motor fundido e roda a vinheta e hoje como você já sabe nem deem um like que isso é de graça não cobra nada vocês não estão perdendo nada né e você disse aí para o canal que esse tipo de conteúdo aí vocês gostam bastante né então nós vamos ver hoje top 5 de 5 miniaturas de carros brasileiros que saíram aqui no brasil né que tivemos aqui no brasil é que saíram em versões especiais lá fora que a matel não trouxe para nós não é que palhaçada essa né matel que sacanagem né então sem enrolação top 5 em quinto lugar vocês sabem que todo ano sai lá perto do natal né uma série uma coleção exclusiva é chamado roly day né que seria uma coleção de 5 a 8 modelos aí de miniaturas é com tema de natal né em 2015 saiu aí a brasilian com um tema aí de natal e não veio para nós olha que palhaçada aí né matel e vocês tem essa miniatura na coleção então escreve aí embaixo e em top 4 aí em 2014 né nós tivemos aí o 72 brasilian drogue charger né que traz até o nome do nosso país aí na a miniatura mas saiu na série mystery né que é uma série também que traz aí modelos exclusivos com cores diferenciadas aí única para o mercado aí americano né e esse modelo saiu aí numa das cores mais bonitas dele né que é o branco com dourado e não veio para nós né e também faz tempo que não sai esse dodgy aí e aqui na linha básica para nós vocês têm essa miniatura bom e em 2014 também né nós tivemos aí a coleção zamak né que aquela coleção especial também né que as miniaturas saem com os mesmos decais ali da linha básica mas sem a pintura né sem a pintura da carroceria então ela sai no metal cru né numa liga chamada zamak por isso que chama coleção zamak né em 2014 tivemos o nosso pala saindo aí na linha zamak e também não veio para nós nenhum tipo e nem parecido com essa cor né vocês também teriam na coleção esse opala e em 2012 também é perto ali da páscoa né a rock wills também faz uma coleção especial com as cartelas diferenciadas aí da páscoa e em 2012 não foi lançado aí a nossa sp2 né volkswagen sp2 também com a cor aí dá com a cartela aí é comemorativa da páscoa né essa sp2 que vocês estão vendo aí para quem gosta aí é uma das mais procuradas justamente por ser tão difícil de encontrá-las ainda mais aí na cartela né visto que saiu em 2012 essa sim é uma das mais belas sp2 que saíram e infelizmente não veio para cá e o top 1 aí né é um dos que é mais procurado um dos modelos mais adorados por nós brasileiros aí né que saiu ali na na linha básica só que voltado ali provar o mart né americano 2011 saiu esse maverick aí e aí na cor verde né que fez muita gente importar na época muita gente querer ir atrás e hoje uma cartela dessa aí tá valendo aí uma fortuna né porque muitos colecionadores realmente gostam de todas as variações de maverick que saiu e essa é uma das mais difíceis de encontrar né e então ficaria sendo como o nosso top 1 né bom então pessoal vim mostrar aqui o desses que eu tenho desses que foi mostrado ali nesse top 5 um presentinho para vocês né eu tenho aqui na minha coleção esse maverick ali da linha da van march né cartelada não abrir né de 2011 aí um dos mais procurados que o pessoal pedem bastante né eu tenho também o opala zamaki né que na época estava indo atrás de todos esses modelos aqui mas hoje já não é mais foco da coleção mas acabei ficando com esses modelos ainda na cartela e uma menção honrosa aqui também temos eu falei 72 mas é 74 perdoem aqui né o nosso brasilian dodge charge que também saiu aí na linha zamaki no mesmo ano 2014 né trouxe uns flames aí todo diferenciado e também a menção honrosa e o dodge charger brasilian que saiu também na linha zamaki né desses cinco qual vocês têm aí na coleção ou qual teria comentem aí embaixo que eu gostaria de saber então você já sabe né chegamos mais um final aí de top 5 né então você já sabe deem um like favorita e se inscreva no canal e a gente se vê até a próxima